No Tempo de Traçar Uma cerveja gelada No Velho Tiguenta Do seu Ademar Esse lugar, quem diria Se chama Olaria Do Pedro e do Bar Do Edmilson Casquinha Do Chico Coroca Do Jango Itatá A boemia estava No charme do Guaporé Um pão bem quente eu pegava Na padaria do Noé O pão bolivianinho O arraial do passinho João Neto e Bené Já eu era todo malícia Na dona delícia No seu cabaré Mestre Louro O Banjo do Juarez O Cavaco do Vadigo Do Camusim Sofregues No jangadeiro seu nobre O dominó do Nestor Falando com sinceridade Essa é uma saudade que nunca passou No jangadeiro seu nobre No jangadeiro seu nobre O dominó do Nestor Falando com sinceridade Essa é uma saudade que nunca passou No tempo de laçar o destino Eu ainda era menino Eu ouvi alguém falar E a poesia me chama Érto da Samaritana O meu grupo está lá Uma cerveja gelada No pé que não te aguenta Do seu Ademar Esse lugar Quem diria Se chama Olaria Do Pedro e do Bar Do Edmilson Casquinha Do Chico Coroca Do Jango Itata A boemia estava No charme do Guaporé Um pão bem quente eu pegava Na padaria do Noé O pão bolivianinho O arraial do passinho João Neto e Bené Já eu era todo malícia Na dona delícia No seu cabaré Mestre Louro O banjo do Juarez O cavaco do vadico Do camusim sofregues No jangadeiro seu nobre O dominó do gestor Falando com sinceridade Essa é uma saudade Que nunca passou No jangadeiro seu nobre O dominó do gestor Falando com sinceridade Essa é uma saudade Que nunca passou Falando com sinceridade Essa é uma saudade Que nunca passou O dominó do gestor O dominó do gestor O dominó do gestor Que nunca passou O que é isso?